Eu acho que o Wanderlei é um cara muito especial no mundo da luta, como pessoa também, eu posso conviver com ele, é meu amigo pessoal, é impressionante, o cara é muito gente boa, é um cara muito brincalhão, mas é um cara que quando tem que treinar sério, ele treina sério, ele treinou muito para essa luta, eu acho que foi um detalhe mesmo, eu vou até dar uma exclusiva que a galera não sabe, que os caras até eram o responsável pelo cage ali, da porta do cage, o cara abriu a porta do cage, eu não sei se foi a primeira vez que aconteceu, mas o Donoite ficou louco, ficou muito brabo, porque os caras abriram a porta e a gente já estava entrando já, comemorando, porque quando ele deu no segundo round, ele deu aquele soco no Hit Frank, ele caiu estatelado no chão, a gente começou a entrar já, o cara abriu a porta e a gente estava entrando, o Donoite veio e xingou todo mundo, não só nós, como todos ali que estavam ali, né, vocês estão loucos, vocês estão não sei o que, e o cara que abriu a porta não tinha visto, porque ele abriu a porta e ficou de costa, entendeu? Claro, com certeza o Wanderlei já faz muitos anos que está nessa carreira, no mundo da luta, e hoje em dia eu acho que ele luta, o Wanderlei luta, ele mesmo fala, ele luta para o prazer mesmo, porque o Wanderlei já tem condição financeira, tudo, ele tem uma academia excelente nos Estados Unidos, lá em Las Vegas, tem a família dele direitinho, tem tudo, é um cara que tem condições de parar hoje em dia, já de lutar, ele faz, ele mesmo fala, né, eu luto porque eu gosto, e eu acho que mais umas duas lutas para o Wanderlei aí, acho que seria o ideal, acabar por cima, né, mesmo o Wanderlei parando hoje, ele vai ser sempre o Wanderlei e não tem, né, o cara é especial mesmo, e se ele lutar mais uma ou duas, eu vou apoiar ele, porque é o que ele quer fazer, entendeu? E eu vou sempre ajudar ele como eu puder, como eu sempre fiz, de ajudar o Wanderlei, sabe, a nossa equipe é, como tu falou, é uma família lá nos Estados Unidos, a gente se leva com uma família, mas na hora do treinamento a gente se pega 100%, né, o Wanderlei mesmo, é impressionante, a mão dele, eu sou um peso pesado, o Wanderlei é um peso de até 84 quilos, e quando o Wanderlei me, com luva de boxe mesmo, quando ele acerta, é foda, o cara é muito bom, ele tem uma mão muito pesada, então o Wanderlei é um cara especial, ele parando hoje, ele continuando, fazendo mais quantas lutas que ele quiser, até os 40 anos, até onde ele quiser ir, eu vou sempre apoiar ele. E eu acho que seria uma luta contra o Victor Belfort, o Wanderlei, seria diferente, com certeza foi muito boa, foi considerada a melhor luta da noite, né, o lado do Wanderlei e do Heath Franklin, mas eu acho que ele lutando com o Victor Belfort, eu acho que ele é com mais vontade, de repente, porque eu conheço o Wanderlei, né, ele tinha aquela coisa engasgada, e para quem não sabe, aquilo ali que eles viram no TUF, né, é tudo verdade mesmo, eles não se dão mesmo, é uma coisa que não tem como, não é uma coisa que eles não querem fazer um grau, querem fazer a promoção, não é, é verdade mesmo, o Wanderlei não gosta do Victor, e o Victor é um cara que é um muito bom lutador, mas eu acho que, pelo que eu vejo, eu não conheço muito bem o Victor Belfort, não sou muito amigo dele, assim, de falar, de ligar para ele, não sou, mas eu vejo que o Victor é um cara muito queimado no mundo da luta, eu vou te falar, pelo que eu vejo, entendeu, não é uma coisa que me contaram, mas é verdade, sabe, é uma coisa que todo mundo fala, todo mundo, ah, o Victor, o cara já faz uma cara diferente, né, no mundo da luta, então, cada um conhece as coisas, claro, o cara é um excelente lutador, né, velho, o Victor é um cara que dá para ver que ele está bem mesmo, mas eu acho que uma luta contra o Wanderlei, uma mão que pegasse do Wanderlei, com certeza, é um nocaute na certa, ele quando pega é impressionante, velho, a mão dele é muito pesada, eu sei porque eu treino com ele, o Wander, o Babalu também sabe, velho, é impressionante, não parece que o cara bota alguma coisa na luva, velho, a gente fala, ô Wanderlei, que treino na luva aí, Wanderlei, não tem nada, ele fecha a mão assim, e quando fala 30 segundos, então, no treinamento, a gente está treinando, fala 30 segundos finais, tu não tem noção, velho, uma vez ele quase me matou, velho, 30 segundos, e eu, o Wanderlei, blá, 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 ele vem com tudo e não quer nem saber, né, e no treinamento é 100%, depois a gente se abraça, vai almoçar, amizade total, mas na hora do, vamos ver mesmo ali no treino, não tem, ninguém ali vê ninguém não, é 100% mesmo.